Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, a gente está antecipando para hoje o vídeo sobre o evento Mercúrio alinhado com Júpiter, que acontece, na realidade, amanhã, na terça-feira, dia 8. Já estou antecipando hoje, justamente para você se programar para aproveitar essa energia que é maravilhosa, e vocês já vão entender porquê. Mercúrio alinhado com Júpiter, então vamos lá. Mercúrio, mensageiro, está autorizado, tem ordem de seu chefe, o poderoso Júpiter, o poderoso Zeus, para só distribuir notícias boas. Esperando por uma delas, vai chegar, está a caminho. Envie propostas, faça convites, apresenta ideias. A tendência é receber um grande sim de volta, até antes de você concluir o convite, a proposta, a apresentação. Achará as palavras certas para abrir a mente e os ouvidos de quem não tem te escutado. Para isso, apresente seus argumentos com diplomacia e mostre todas as vantagens daquela proposta, o quanto de positivo, o quanto de ganho a pessoa receberá caso ela te escute e concorde. Precisando melhorar as vendas, seguidores, adesão, clientes, audiência, comparecimentos, divulgue seus produtos, seus serviços, ideias, eventos, informe sobre tudo o que você está fazendo, buscando ou oferecendo. De novo, Mercúrio, o mensageiro, o grande divulgador, se encarregará de levar-lhe e fazer chegar os seus informes, os seus comunicados, para um número maior de pessoas, até para quem está bem longe. Leva mensagens para longas distâncias, para um grande número de pessoas. Por falar em distâncias longas, programe uma viagem, consulte ofertas de passagens, pacotes, pode surgir uma oportunidade, uma oferta, na medida do seu bolso, do seu gosto, do seu tempo. Ofereça e participe de palestras, cursos, workshops. Estamos no modo aprendiz. Mercúrio, junto, alinhado, ligado a Júpiter, formam a dupla, por excelência, da relação professor-aluno. Portanto, estude para a prova, menino. Vai lá. Está mais fácil aprender o que não entrava na cabeça de jeito nenhum e para dar continuidade a um trabalho que estava travado. Teve uma ideia bacana? Compartilhe com alguém que você ache que pode ter interesse. Podem sair daí grandes negócios. Mercúrio e Júpiter é um ciclo de grandes ideias para grandes negócios. Está esperando o quê? Apasão e Júpiter é um ciclo de grandes ideias pararieb No. Então, ó, pode voltar a investigar. Certo? Teve a fazer é um ciclo de gerârafia né? Ans v Intuci.